O cinema é um instrumento que ajuda na informação, na formação da sociedade. É um elemento fundamental que participa e contribui para o crescimento do homem como indivíduo e do homem inserido numa sociedade. O Moçambique tem uma história invejável na área do cinema, uma história que, pode-se dizer, começou antes da independência. É raro pensar que a história do cinema em Moçambique começa apenas com os Cuxatanemas, ela começa muito antes. Toda essa história é por muitos conhecida, mas é também por muitos outros não conhecida. Esses muitos outros fazem parte exatamente dessa nova geração de moçambicanos, gente nova que nasce depois da independência. A nossa independência tem mais de 40 anos, como é sabido. E essas pessoas precisam de conhecer a nossa história. Aliás, aqueles que já conheceram e que participaram neste processo também precisam de revivê-la. E é justamente aqui onde este projeto tem a sua grande importância. Ele toma o corpo como um sonho que parecia quase impossível. Hoje temos, efetivamente, este sonho a se concretizar, paulatinamente. Vai crescendo ano após ano, vai trazendo novas informações a todos os cinéfilos, não só de Moçambique, mas também do mundo inteiro. Há várias plataformas para ceder a este acervo bastante rico e que vai sendo enriquecido, como eu dizia, passo a repetição, ano após ano. E nós agradecemos por isso e convidamos a todos aqueles que, enfim, têm vontade de conhecer o cinema de Moçambique a visitarem esta iniciativa.